Um tiroteio deixou quatro feridos após o desfile dos blocos no centro de Vitória. Moradores reclamam da violência e pedem a transferência do evento para outro local. Correria, correria. A barra de baleão no centro. Nesta imagem, uma das quatro vítimas baleadas recebe ajuda de outros foliões. Balearam dois aqui no centro da cidade do carnaval, agora. A confusão aconteceu de madrugada. Já não havia mais blocos, mas muita gente ainda estava voltando para casa. Alguns insistiam em continuar bebendo em barzinhos. E foi na frente de um bar que os tiros aconteceram. Os quatro baleados no centro de Vitória foram levados para o hospital São Lucas. Uma moça de 19 anos e um rapaz de 23 passaram por cirurgia. Da parte dos moradores da região, a violência é apenas um dos problemas trazidos pelo carnaval. É um verdadeiro caos, né? Muita urina, vandalismo, nada respeitado. Fica uma terra sem lei e, inclusive, depois da passagem dos blocos. O que nós reivindicamos é que esse evento e outros eventos, como o Viradão e outros grandes eventos, sejam realizados num ambiente adequado. Existe o Sambão do Povo, quem sabe a Praça do Papa, mas o fato é que o centro de Vitória não comporta mais esse tipo de evento. A insegurança também obrigou comerciantes a protegerem vidraças. A minha rua, ela fica toda cheia de urina, fezes, gente usando droga, fazendo sexo. A gente já tem um espaço em Vitória para isso, que é o Sambão do Povo, e não utilizam para fazer esse carnaval. Eu não sei por quê, porque os blocos não desfilam lá. Eu não sei por quê, porque os blocos não desfilam lá.